Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo comentário sobre o game Suspect The Run para Android, vamos lá então para o game já então, vamos dar start aqui é o tipo de jogo que eu tenho que tentar ir o mais longe possível né mas no lugar dos outros que eu controlo com sensor de movimento, esse aqui eu controlo com essas setinhas também dá para ativar o sensor de movimento, mas por padrão ele já vem com essas setinhas aqui deixa eu usar um nitrozinho aqui, aumentar o volume aqui e ele tem vida, eu posso ir batendo algumas vezes, dando umas esbarradas para aí sim, depois que eu perder toda a vida, morrer né que é estar lá 66% agora de vida ô garoto, acabei batendo, vamos lá tem como comprar umas coisinhas ali em cima com as moedas que eu já ganhei no jogo né mas não vou comprar agora não usar o nitro aqui, ô bati o gráfico do jogo está legal, tá, achei o jogo com gráfico até bacana por um jogo gratuito né mas está perdendo feio para os concorrentes dele como Death Race, como Speed Knight por exemplo que eu trouxe já vídeos no canal desses games e são nesse estilo aqui né e os outros lá são bem melhores tá então recomendo o jogo cara, trilha sonora do jogo é legal, o jogo é cativante, os comandos respondem muito bem é legal porque tu não precisar usar o sensor de movimento, às vezes é meio chato você ter que estar mexendo o tablet né é melhor às vezes quando você está também, tipo, está em um lugar assim com o teu tablet, teu celular poder jogar assim com um toque na tela né então a jogabilidade é boa, o gráfico é legalzinho, mas perde feio para os seus concorrentes desse gênero né mas recomendo o jogo tá, se você... mas recomendo antes você dá uma olhada naqueles como eu falei tem o Speed Knight, tem até vídeo no canal, Speed Knight e o Death Racing tá dá uma conferida naqueles jogos se você não gostar daqueles dá uma olhada nisso, se você gostou daqueles mas procura uma coisa mais assim fugitivo, vamos dizer assim, você pega esse aqui que, como o nome já diz, você controla esse taxista aqui que tá fugindo da polícia ele tem pelo jeito bastante power ups, tem alguns veículos depois pra tá comprando umas moedinhas aqui, só que o complicado é que ele é bem, mas bem demorado mesmo pra você conseguir moedas pra comprar alguma coisa, entende? é bem caro, então é um jogo que ele te incentiva muito a você tá gastando dinheiro real com o jogo porque tem como você comprar moedas assim com reais, vamos dizer assim né então é um jogo que é um pouquinho, uma pitadinha mercenário, vamos dizer assim mas não dá pra dizer que o jogo é mercenário também pelo fato de que ele é um jogo gratuito né não quero usar não cara, ele pediu se eu queria gastar um coração ali, mas não depois eu acho que vou tentar comprar um imã ali, não sei se vocês viram, dá pra comprar um imã né trilha sonora tá legal né, desviar esses carrinhos aqui só que a jogabilidade, bem simples, bem simples mesmo, não tem nada demais mas como eu falei, ele perde até em muitos quesitos pros outros games lá nesse estilo aqui pra Android, o jogo é levezinho também, se não me engano são pouquíssimos megas não vai ocupar muito espaço aí no seu celular, no seu smartphone com Android ou tablet também né no caso que eu tô rodando no Multilaser Diamond caraca, não vou gastar não meu filho, sai fora vou comprar um desse aqui olha que legal, não tinha usado ainda, ele fica com esses imãs do lado ali, será que até ah, tá me zoando, tá me zoando que eu só tinha aquilo ali no começo ah, não pode ah, isso ali foi muita bacalação, gastei moeda meu, caraca é muito difícil conseguir moeda, eu paguei 100 moedas ah, tá de zoeira, mas não compro mais nem a pau aquilo ali, meu filho gastei 100 moedas por uma coisinha no começo que no começo nunca tem nem moeda, pare não gasto mais nunca isso ali de novo usar um nitrozinho aqui maroto vamos dar uma jogadinha né, vamos jogar um pouquinho com vocês um game pra gente dar uma conferida, um jogo bem legal né uh, bati de frente você vê, como eu falei, você vai perdendo vida mas se você dá uma batida meio forte aí você acaba perdendo na hora né, acaba morrendo na hora também, consequentemente né, um acidente meio feio você vai se ferrar com o carro na hora vamos lá ultrapassar esses aqui vocês estão vendo ali, ele tem aquele marcador de quantos metros então você além de ir tentando ganhar moedas você tenta ir o mais longe possível pra bater recordes aí, eu não me recordo agora se ele salva os recordes online, mas acredito que sim então acredito que você vai ou a polícia ali tentando me parar acredito que o recorde vai ser comparado com outras pessoas do mundo inteiro que jogam esse game nossa, quanto carro que passa nossa, como é que eu ia passar isso ali, filho? Sai fora vamos lá uma coisa bem legal também é os gritinhos que os policiais dão por exemplo, quando você passa uma barreira, eles dão um ahhh, dão uma gritadinha bem bem legal, bem show mesmo uh, os enitro ali quase batiram o cara varia bastante a música também olha, isso é um fator legal porque a maioria dos jogos nesse estilo aqui é uma música o jogo inteiro, sabe? você pega lá o Death Race você pega o Speed Knight são ótimos jogos nesse estilo mas eles repetem a música aquela mesma música o tempo inteiro esse aqui não cada jogatina assim, ele deve ter sei lá, não contei pra saber, sabe? mas deve ter pelo menos umas 5 músicas assim diferentes então você vai demorar um pouco mais pra enjoar porque é um fator legal num jogo, né? você ter músicas uma variedade legal de músicas assim como uma variedade legal de itens pra estar comprando depois vamos dar uma olhadinha ali nos itens também, né? como já que eu falei, lembrei dos itens aí ó, eu peguei umas vidas ali pra melhorar um pouco mais, né? mas vamos dar uma olhadinha nos itens depois pra gente ver o que tem pra comprar ali, né? level 2 conforme eu vou evoluindo de level aqui na verdade, conforme o level que eu passo na pista vai ficando mais rápido o meu veículo a polícia vai tentando outros métodos pra me parar acho que se não me engano vem até um helicóptero depois mas eu não lembro o que o helicóptero faz, tá? mas vamos tentar jogar aqui o mais longe possível pra ver se a gente descobre juntos eu tinha até visto, né? mas eu esqueci vocês estão vendo como já é também normal desse gênero de jogo o cenário vai dando uma modificada olha uma moedinha vai pegar moeda, vai pegar moeda não peguei ah, ainda bati não mas vamos lá vamos mais uma vamos lá nossa, quanto carro aqui, cara o foda aqui na contramão é você se suicidar, né? olha como eu falei, cara a música já alterou de novo muito legal isso tem aquela aquele óleo na pista ele também faz eu derrapar se eu acabar passando por cima dele tentando ir pra lateral ele derrapa uh vamos lá eu vou tentar viver o foda olha que legal eu não bato na lateral outro diferencial também nos outros games desse estilo, né? é que se eu for bem pro lado ele não vai bater a maioria dos jogos desse estilo se você ir muito contra a parede vamos dizer assim contra o limite do jogo você acaba morrendo também no caso desse jogo não você não morre por bater ali do lado porque você nem chega a bater, sabe? legal esse ponto do jogo também vamos lá legal fazer um gameplay um pouquinho mais longo aqui com vocês que eu acabo lembrando de tudo pra mostrar pra vocês, né? vocês acabam vendo mais aspectos do jogo e vendo se vale ou não a pena você pegar pro seu dispositivo com Android 83% de vida vamos ultrapassar esse carinha aqui esses dois ali bem legal, né? a variedade de carrinhos até que é legal, considerável uh 66% de vida já nossa, colocaram a vida lá ah tá de zoeira com a minha cara colocaram a vida lá na contramão mas nem a pau que eu vou na contramão pra pegar uma uma vida level 3 nossa, meu carro tá bem mais rápido agora tem que tomar cuidado aqui tem que ter um reflexo um pouco mais apurado aqui vamos lá não sei se dá pra vocês ouvirem a música bem aí mas tá bem legal não por que agora ele não aparece o coraçãozinho aqui pra mim, cara? eu tô curioso por isso por que não aparece o coração depois aqui quando eu tô longe eu esqueço de usar o nitro às vezes, mas vamos lá a policinha ali de boa ah depois que eu passo ela ela vem querer me seguir ó, ela tá vindo bem atrás de mim caraca mas acho que ela não vai me fazer nada, né? ou vai será que ela vai vir me bater? é, ela tá batendo nos outros que eu tô vendo usar o nitro aqui o nitro depois de um tempo ele se regenera ele carrega de volta level up ah, os carinha gritaram, né? o engraçado é que eles nem falam inglês eles falam alguma coisa eles falam parece que tem uns alemões falando nossa, esse policial não sai do meu pé nossa isso aí, policial acaba com esse visa ah assim você vai longe, championship tem umas moedinhas aqui marotas ah, como eu falei pra vocês depois vamos dar uma olhadinha nos upgrades, né? pra gente dar uma olhada no que que tem pra comprar no jogo oh, tô indo longe boa essas interrogações aqui vem algum item que eu posso ganhar? pode ser uma vida extra ah, peguei o coin magnet aí, ainda bem agora as moedas vêm até mim, né? mas por pouco tempo vocês viram quão pouco tempo que fica aquele negocinho ali, né? ah, perdi vamos ver o shopping aqui bom, eu tenho tudo isso, cara tenho carros tem esse carro vamos ver é, são todos os carros olha, tem carro do Bean como seria o carro mesmo do Mr. Bean, né, cara? Furious, Muscle nossa, mas são muito caros os carros, velho olha isso aqui eu tenho 231 e os carros aqui são quanto? 10 mil mil o mais barato nossa é muito caro esses carros tem esses itens aqui esses power-ups pra atrair vida uma segunda chance quando eu morrer ele voltar oh, nem é tão caro tem esse aqui o que que é? eu vou uma distância maior eu não entendi o porquê carro upgrade hum o carro vai ficar melhor pra dirigir coisa do tipo ó, tem uns packs que você compra nitro ah, isso aqui é pra você comprar as moedas ó, com dinheiro com dólar aqui no caso, né e aqui outros dois jogos um ou dois jogos aqui da empresa vocês viram, né tem bastante item pra tá comprando então no game vamos lá, mais uma partidinha rápida pra gente encerrar o vídeo de hoje vamos lá mudou a musiquinha de novo que bacana bom galera, mas então é isso que eu tinha que mostrar pra vocês do Suspect The Run um jogo interessante ok, né um jogo gratuito então vale a pena se você curte esse estilo de jogo dá uma testada aí pega lá no Google Play gratuito não não faz mal pegar, né então dá uma olhada no jogo recomendo como eu falei se você curte esse tipo de game tem bastante conteúdo pra você tá comprando ele é um pouco demorado pra você conseguir moedas isso por um lado é ruim porque às vezes você tem que jogar demais demais, demais mesmo às vezes você enjoa do jogo até você conseguir comprar alguma coisa legal mas o lado bom é que se você não enjoar você vai ter muitas horas aí de desafio de jogatina até comprar as coisas que você quer no game bom, se curtiu o vídeo não esquece de dar o seu gostei aí no vídeo é muito importante ajuda bastante dá um incentivo muito bom ver vocês curtindo o vídeo dando um gostei no vídeo e se não tá inscrito no canal se inscreva se você tá vendo esse vídeo aí e não tá inscrito ainda se inscreva sempre tô fazendo vídeos aí de jogos pra Android uns jogos gratuitos sempre, tá então sempre jogos que você vai poder pegar gratuitamente no Google Play se inscreva no canal caso não seja inscrito caso queira falar comigo trocar uma ideia pode ser pelos comentários aí ou pelo Twitter que tá na descrição do vídeo tá sempre nos meus vídeos tem na descrição o Twitter só me seguir lá que eu converso troco uma ideia com a galera tiro qualquer dúvida pelo Twitter também até mais rápido e mais fácil porque o Twitter eu sempre tô online lá tá bom, mas então era isso aí galera que eu tinha que mostrar pra vocês um abraço a todos e até o próximo vídeo fui